Eu bem que te avisei, mas você não me dava atenção Só não vivia na fã, só pensava em curtição Eu bem que te avisei, mas você não me dava atenção Só vivia na fã, só pensava em curtição Mas já diz o ditado, quem avisa amigo é Sai fora enquanto é tempo que eu conheço essa mulher Já diz o ditado, quem avisa amigo é Sai fora enquanto é tempo que eu conheço essa mulher E é perigoso, mas é gostoso É a top do momento, mas é algo duvidoso É perigoso, é gostosinho Mas cuidado meu amigo, pode ser mulher chuminha Olha com o meu, morreu, com o meu, morreu Pegou mulher chuminha, olha com o meu, morreu Olha com o meu, morreu, com o meu, morreu Pegou mulher chuminha, estefano embaixador das teclas, meu bem Alô, Carvalho Carvalho? Foi isso mesmo? Isso é mulher chuminha, meu bem Segura o Gustavo, vai assim, ó Eu bem que te avisei, mas você não me dava atenção Só vivia na farra, só pensava em curtição Bem que te avisei, mas você não me dava atenção Só vivia na farra, só pensava em curtição Mas já diz o ditado, quem avisa amigo é Sai fora enquanto é tempo que eu conheço essa mulher Já diz o ditado, quem avisa amigo é Sai fora enquanto é tempo que eu conheço essa mulher E é perigoso, mas é gostoso É a top do momento, mas é algo duvidoso É perigoso, é gostosinho Mas cuidado, meu amigo, pode ser mulher Olha com o meu, morreu, com o meu, morreu Pegou mulher chuminha, olha com o meu, morreu Olha com o meu, morreu, com o meu, morreu Deus que me viu Me serve o embaixador Alô, bebê Alan Carvalho A potência do avó A batida que inicia Eita nóis O meu morreu mesmo? O meu morreu Mas mais velhinho, mas não? Não, não quero mais não, hein Diz que a mulher chuminha tá pro lado de fundão Eu vim falar por aí que tá pro lado de fundão Ih, rapaz Agora esses anos vão ficar caçando essa mulher Eita nóis Beleza